Oi gente, eu sou o Alexandre, eu estou aqui no Hospital de Barras há quase dois meses com uma doença chamada leucemia, que é tipo um câncer do sangue, aí aguardando um tratamento em Salvador, né? Estamos aqui esperando até agora nada, né? Esperando por ajuda, sabe-se lá, Leão, que até agora ninguém se movimentou, muita coisa que a gente sabe, a gente entrou com a regulação na CESAB e lá eles falam que não tem vaga e ontem e ontem, esses dias aí, apareceu a vaga com uma pessoa que acabou de chegar praticamente, né? E aí a gente fica para trás, a gente fica meio triste, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, é que aqui o Brasil é assim mesmo, fazer o quê? Eu não devia ser, pois é, eu venho pedir para vocês, eu clamor para vocês, estar divulgando nas redes sociais, estar pedindo, estar dando essa força para a gente, que a gente precisa muito.